A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade a medida provisória 373-2021 encaminhada pelo Poder Executivo por mensagem governamental que trata do reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. O reajuste médio vai ser de 9% e passará a valer a partir de 1º de fevereiro de 2022. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Atelino Neto, presidiu a sessão e destacou a aprovação da MP que garante acréscimo no salário de servidores da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado. A medida provisória, vamos apreciá-la agora, em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a medida provisória. Uma sessão longa, produtiva, aprovamos diversos projetos de lei importantes. Antes, eu destacaria o reajuste dos servidores públicos estaduais, também o reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa e, claro, a lei orçamentária para o ano de 2022. A aprovação do projeto de lei, deste projeto de lei, é que vai permitir que o Poder Executivo execute as despesas e viabilize os programas. Não só as despesas fixas, como saúde, educação, as nossas rodovias estaduais, mas os programas sociais, que são responsabilidade do Poder Executivo e que só poderão ser executados com a aprovação, hoje, da lei orçamentária anual, que já foi encaminhada para sanção pelo governador do Estado. Segundo a proposição, o aumento terá impacto de R$ 600 milhões no orçamento público estadual. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael, também ressaltou a importância da aprovação do reajuste aos servidores públicos do Maranhão. Reajuste aprovado, garantido ao servidor, reajuste médio de 9%, impacto de mais de R$ 600 milhões na folha de pagamento do Estado, reajuste respeitando a condição fiscal do Estado, com muita responsabilidade, o governador Flávio Dino executou com toda a sua equipe econômica e encaminhou para a Assembleia Legislativa esse reajuste que atende quase praticamente todas as categorias do nosso governo. Na tribuna, deputados de oposição criticaram o valor do reajuste oferecido pelo governo a algumas categorias. O deputado César Pires apresentou um destaque que acabou sendo rejeitado pela maioria do plenário. Nós contestamos o índice de reajuste do governo porque ele não fez critério técnico nenhum, não deu cientificidade aos seus critérios e deixou dúvida quem é 7, quem é 8, quem é 9. Mas, de qualquer ordem, nós votamos porque entendemos que, apesar da ausência de critério, toda ajuda é necessária ao povo. Os deputados estaduais também aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa que dispõe sobre o reajuste salarial de 9% dos servidores de cargos comissionados e efetivos do Parlamento Estadual. O reajuste passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. O projeto de lei nº 564 que dispõe sobre o reajuste e o vencimento base dos cargos efetivos estáveis do cargo de pessoal permanente da Assembleia Legislativa. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. O aumento salarial na Assembleia Legislativa vai contemplar ainda aposentados e pensionistas e incidirá também nos valores da função gratificada, no trabalho técnico legislativo e na gratificação técnica do Parlamento Estadual.